Mais de 100 mil brasileiros estão na fila de espera para a emissão de passaportes. A Polícia Federal alega falta de dinheiro e aguarda a sanção do presidente Bolsonaro para a liberação de mais de 30 milhões de reais. A demora na emissão dos passaportes atrapalha a vida não só de quem precisa viajar. A Jéssica é casada aqui no Brasil com um americano e precisa com urgência do documento brasileiro atualizado. Só assim poderá dar sequência no pedido do Green Card à cidadania americana. Provavelmente serei chamada para uma entrevista em abril. O fato de eu ter recebido essa notícia da falta de confecção do passaporte foi um choque muito grande porque eu considero o passaporte a nossa segunda identidade fora do Brasil. Assim como a Jéssica, todos que estão na fila já cumpriram os trâmites burocráticos com agendamento online e o pagamento da taxa de R$ 257. O motivo alegado para os atrasos é justamente a falta de recursos. Desde setembro, o governo federal vem bloqueando verbas do orçamento de 2022 para evitar o estouro do teto de gastos. A população afetada é duplamente penalizada. Quando elas pagam, esse recurso não vai diretamente para aquele serviço porque existe uma gestão orçamentária dos recursos para cada setor público. Segundo a Polícia Federal, não há previsão para a retomada da emissão dos passaportes. A PF aguarda a liberação de cerca de R$ 31 milhões. Na quinta-feira passada, o Congresso aprovou um projeto de lei para viabilizar essa verba. A liberação agora depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Faltando 10 dias para deixar o governo, mesmo que libere a verba destinada para a emissão dos passaportes, Bolsonaro deixa para a futura administração uma fila com 100 mil brasileiros sem passaporte. Eu espero que a gente possa ter uma boa notícia em 2023, pelo menos em janeiro ou fevereiro, que eles possam estar voltando com a confecção novamente.